Muito bem, vamos encaminhar então um assunto prometido aqui, nós estamos na linha com o presidente da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura aqui em Santa Catarina, o presidente Ricardo Fonseca. Presidente, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvinte. Bem, o assunto é bastante promissor, positivo, nós estamos elevando a arquitetura aqui do nosso estado ao âmbito mundial, a arquitetura catarinense está a um passo da internacionalização, é isso que nós temos de notícia aqui. Como é que isso vai acontecer, hein, presidente? Bom, de fato, você colocou bem, estamos a um passo e recebiremos hoje a visita dos representantes da APEC, que é a Agência Brasileira para Exportação. A APEC já tem o passar do muitas conquistas na exportação da marca brasileira posterior. Se a gente se recordar, assim, há pouco tempo, eles fizeram um excelente trabalho com os rios brasileiros, conseguindo incluir a caixa de rios produzida no Brasil em vários segmentos fora do, até da América Latina. E não vai ser diferente com a arquitetura. Como que isso pode acontecer, Marcelo? A APEC, ela é um canal que procura um setor para a construção civil, um interruptor de fácil acesso, de que tenha um âmbito de mercado. Um ponto na APEC, que é a Associação Brasileira de Agricultura, esse interruptor, que não está atuando diretamente no mercado, como bem sabe, são os formatos de professores indígenas, então credenciados para poder participar de processos de internacionalização. Hoje, viram dois representantes do escritório de Londres, para fazer um contato mais próximo, quase como se em Indoor, com alguns escritórios de Santa Catarina. Eles selecionaram cinco para esse primeiro contato, né, todos os cinco escritórios catarinenses que estão aptos a participarem. Porém, esses cinco se adiantaram no sentido de fazer um agendamento para que possam já abrir esse canal de comunicação. Agora, o presidente, é claro, para os arquitetos, esta é uma ótima notícia, é um mercado que se abre, mas eu lhe perguntaria o seguinte, do ponto de vista para o Estado todo, qual é a vantagem em que tem esses profissionais da arquitetura aqui do nosso Estado, terem esta abertura de mercado para o Estado? Qual é a vantagem disso? É interessante porque a gente tem que olhar essa via com duas perspectivas. A primeira é o fato de podermos exportar a qualificação dos profissionais de catarinense, ou seja, repercute isso de forma bastante positiva e isso acaba dando um descobramento na qualificação é, como todos os profissionais de arquitetura do Estado, sejam aqueles que têm informação, né, os outros estudantes, como aqueles outros que já estão conseguindo constar um impacto no mercado. E a outra forma que a gente pode observar também, Marcelo, é a diferença que nós temos em relação aos escritórios de fora, no que diz respeito a como trabalhar no mercado local. Ou seja, os escritórios da Espanha, da França, dos Estados Unidos, da Austrália, eles estão sempre buscados trabalhando no Brasil. Então eles trazem uma expertise que nós ainda não temos. E a PEC vai facilitar que tenhamos essa concorrência de uma forma mais leal. Ou seja, vamos ter conhecimento jurídico, que é muito importante, né, como fazer um contrato em Angola, por exemplo, né, como vamos dar concessões tributárias no Chile. Então, tem toda uma cama de outras atividades que a gente precisa estar capacitado. O Estado de Santa Catarina, a gente diz que isso vai ter um desenvolvimento na abertura de novos mercados para os profissionais, não só os que envolvem projetos de arquitetura, mas também para vendidos. Porque os arquitetos catarinenses, com certeza, vão levar junto toda a cama de fornecedores de fabricantes brasileiros, que são os catarinenses. Então a indústria de ferâmica catarinense também vai deixar para a forma de ser beneficiada, fazendo um trabalho de especificação dos produtos catarinenses. E por assim vai, né, fazendo esse desdobramento. É este exato ponto que eu estou me concentrando, presidente, porque junto com a criatividade, os desenhos, enfim, que são, que é a alma do negócio da arquitetura, né, as soluções, enfim, para as questões da construção, está também os materiais utilizados, né. E aí eu lhe pergunto, já estamos, já chegamos ao patamar de que o material nacional, e em especial do catarinense, já é bastante utilizado no lugar do estrangeiro, que a gente vê sempre nos motes de venda, né. Ah, temos aqui um banheiro com mármore carrara, né. Já chegamos a um patamar em que podemos anunciar materiais nacionais e catarinenses de boa qualidade? Olha, aí eu não tenho dúvida alguma que está chegando a esse patamar. A qualificação da indústria catarinense é super maneira de estar aqui até mesmo já há muito tempo, né. O que a gente precisa trabalhar nesse momento, e é o que a PEC, que através da PEC, está conseguindo fazer, é criar uma identificação para poder vender a marca brasileira fora. e que você tem que desmistificar alguns aspectos que não, que a burocracia, às vezes, nos coloca numa construção delicada, alguns aspectos que são tributárias, que são trabalhistas, isso todas as vezes criou um cenário um pouco desfavorável. Só que a construção dessa marca, porque eles criaram uma identificação própria, que se chama Filt by Brasil, é justamente para quebrar alguns parasismos que foram criados ao longo dos anos, com relação à produção brasileira. Mas, sem dúvida, o mercado catarinense, o uso catarinense, está extremamente bem separado. A ANFAFESP, que é a Agência Nacional que Cuida, a Associação Nacional que Cuida da Indústria Cerâmica, ela já está muito afeta, muito afeta. Nas feiras internacionais, ela está, ela é referente, ela lança a tendência. Então, ela já é um case de sucesso do produto brasileiro, em especial catarinense, porque sabemos que o polo ferramista brasileiro nasceu aqui em Santa Catarina, e aqui se não tem como uma referência, né? O senhor diria que o case arquitetura é um case de sucesso relatório? Olha, a arquitetura brasileira sempre esteve muito limitada aos anos 50, 40, 50, quando o modernismo surgiu de uma forma um pouco mais popular em todo o planeta. O Brasil seguiu esses passos, com grandes nomes para arquitetura que todos têm que conhecer, porém, nós ficamos com um tempo muito grande a partir dos anos 60, 60, 90, quando não se produziu nada muito tempo na arquitetura brasileira. Porém, talvez isso motivou ao funcionário brasileiro que reinventasse. Então, hoje, a arquitetura brasileira, ela assumiu uma outra identidade, mais que opicalizada, utilizando os materiais brasileiros brasileiros como referência, e a própria demanda das cidades, fez surgir soluções muito criativas. E isso, realmente, a gente sabe que o Brasil é um grande polo criador de soluções a curto prazo. E, lá fora, isso é visto com muito bons olhos. Se você pensar que o Brasil é capaz de criar uma cidade, uma cidade de Brasília, e ter um sucesso, que realmente é uma situação que todos têm que olhar com muito carinho. Eu gostaria também disso. A Casa, que é participador dos escritórios da Carlinha, que deve também ter uma vocação de buscar penetrar em outros mercados. Porque os escritórios participam de recursos internacionais de arquitetura, cuja visibilidade é muito grande, muito grande, e, ali, você pode expor uma ideia completamente livre de imposições de alguma situação do cliente. Então, no concurso, você extravasa para todo o potencial da sua criatividade. Também, estamos com uma capacitação na questão da tecnologia de ferramentas dentro dos escritórios. da velocidade para dar os resultados que são necessários. E, finalmente, há um grande interesse de participar das feiras, de congressos internacionais, para que pudermos trazer para Santa Catarina o que há de mais novo em tecnologia, em soluções, em conceitos. E, aqui, a gente começa a dar uma repercussão e um cobramento. Presidente, uma pergunta final e uma curiosidade apenas. Quando o senhor falou que nós, agora, neste tempo em que a arquitetura se tropicalizou, nós superamos os anos 50, onde foi o boom da arquitetura do Brasil, referindo ao boom patrocinado por Oscar Niemeyer, Rúcio Costa, aquela época em que Brasília se elevou no mundo, é? Na ocasião, a arquitetura vivenciou, talvez, a sua plenitude no Brasil. Porque, além do momento econômico, do momento emocional, tudo continuou com sete séculos. Então, aquela arquitetura traçada por Niemeyer, Rúcio Costa, Paulo Mendes da Rocha, Artigo, que foram excelentes profissionais professores, toda essa geração nova de surgiu, ela resultou em grandes obras, em grandes soluções. A outra localização que me refiro é olharmos agora para as soluções que adotamos ao longo dessa década seguinte, ver os melhores resultados que isso deram, como um brasileiro que está morando, uma nova forma de habitar, e disso tudo nós conseguimos resultar numa boa estrutura. Ainda que não tenhamos resultados em melhores cidades, que é um ponto que é um pouco mais delicado, porque envolve, segundo a gente, confuso. Ainda se entraria em outros lugares. É, é. Bom tá. Presidente, muito obrigado pela sua atenção conosco, parabéns por este momento e bons negócios logo mais. Eu sei que tudo irá acontecer hoje, amanhã talvez, mas eu acho que hoje é o centro do encontro de vocês com os ingleses, né? É, hoje acontece um centro programacional. Tá certo. Bom, somos parceiros aqui das informações e da divulgação dessas boas notícias aqui para a arquitetura e, enfim, o design, a arquitetura, as boas soluções. Somos parceiros aqui na RDA Brasil e também na Rádio Guarujá. Fique à vontade sempre de nos contatar aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e um bom dia pra todos. Obrigado. Este, o arquiteto Ricardo Conceca, ele é o presidente da Associação Brasileira de Arquitetura, de escritório de arquitetura no Brasil, seccional catarinense, e hoje é um dia especial. Estão chegando os ingleses aí, através de uma promoção também da Agência Brasileira de Exportações, a Apex, né? A antiga, a Pessex, praticamente fazia isso. Hoje é esta agência de exportações e investimentos, Apex, que está trazendo estes estrangeiros para conhecerem a arquitetura catarinense e levar os personagens a abrir um mercado importante no mundo lá fora. Foi a nossa entrevista de hoje, já estamos sobre a hora, nove horas e oito minutos. Muito obrigado pela edição de hoje, pelo acompanhamento. Nós voltamos amanhã por volta das oito horas, ou exatamente às oito horas, né? e bem-vindo aí o Walter Fousa com o seu Conexão da Manhã. Muito obrigado. Amanhã estaremos mais uma vez aqui para a edição neste horário especial.